Música Oh, tal-me bio Travagem de hoje em dia, mas não existe exploração Que não se vive lá de dentro, é pura escrevidão Ninguém gaflã, nem é que há nenhuma invenção Minha realidade, mimensa na situação Sacrificado, tem luta duro para aquele ponto Ter sido injuriado, nem fim para dar o que ele se toma Sem querer não se aguenta, só para morrer condições Ter sido humilhado, e pouco falta de opção Travagem cansado, sem nenhuma compensação Com esforço dobrado, sem dar o valorização Ter sido rebaixado cansado, em situação Colgar na flabassa, comer o tom, me disse som É mais um dia de luta A situação tem que mudar Tem que mudar Tem que mudar A gente luta, 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 luta com fé É mais um dia de luta A situação tem que mudar Se crê me sonha, alguém tem que luta, sim Ou se tá mal, hoje trabalho, se é difícil é lá, tem um bom trabalho Gosto de caça, nada fácil, não se é nada fácil Coisa esta mancha, tá complica, para aquele que posso Não está disposto a sacrificar, tá parado Gosto de caça, dá para ficar desesperado Tá busca ser das pedra, pica, salário pouco Mas é melhor que mancha e xinga, tá sem opção Boca calado, tá aguenta te humilhação E bopo adendo, tá rabenta, dono de razão Mas sem direito de argumento Tá desanimado, sem poder pensar Para a luta, com fé na Deus Mas dias me já pode te ligar O fé na Deus é minha saluta Na dias me já me insacredita Sabem, mas me pode vencer Por isso que em santa vai com força O fé na Deus é minha saluta Na dias me já me insacredita Sabem, mas me pode vencer Por isso que em santa vai com força É mais um, injustiça no nosso cotidiano Pão maior dinheiro, exaixa-me e se pode explorar No século XXI e não se vive de passado Para nos me, nos até ser escravizado Trabalhos que temos, por isso que essa tabusa Mas que fé, coisas um dia também muda Já está bom, não flabasta a exploração Já está bom, não se afarto de situação Já está bom, de sofrer boca calada Já está bom, e a mano de ser injuriado Não flabasta, e ser que ele fosse oposição Juntos luta, consegue pôr o fim do coração Vem mais um dia de luta E se o still tem que mudar E se tem que mudar Tem que mudar A mim tá mudaco, luta Tá mudando com fé Vem mais um dia de luta E se o still tem que mudar E quem me sonha é quem tenta lutar sem ver É mais um dia de lutar Essa situação tem que mudar E quem me sonha é quem tenta lutar sem ver O fé na Deus a mim se luta Na ar e as minhas jovens se acredita Sabem não me podem vencer Por isso quem está vai com força O fé na Deus a mim se luta Na ar e as minhas jovens se acredita Sabem não me podem vencer Por isso quem está vai com força O fé na Deus a mim se luta Na ar e as minhas jovens se acredita Sabem não me podem vencer Por isso quem está vai com força O fé na Deus a mim se luta Na ar e as minhas jovens se acredita Sabem não me podem vencer Por isso quem está vai com força Tchau, tchau